Anota essa dica aí se você compra muito pela internet. Galera, começando agora em outubro, o Mercado Livre vai ter muitas ofertas pra quem é Melly Plus. Se você não sabe o que é Melly Plus, Melly Plus é um plano do Mercado Livre onde você assina, tem uma assinatura de R$ 9,90, uma de R$ 27,99, dois planos, um plano essencial, que é o que eu recomendo pra você, e um plano que é o total, que vai te dar lá Disney e mais algumas outras coisas. Mas assinando o plano essencial, que é o de R$ 9,90, você vai ter direito já a frete grátis a partir de R$ 29,90, até 5,6% de cashback comprando com o Mercado Pago, até 3 parcelas extras em compras que você fizer até R$ 900, e ainda se você quiser deixar teu dinheiro lá rendendo no Mercado Pago, ele pode render até 105% do CDI. Mas essa não é a minha dica principal, essa é boa, mas gente, agora em outubro, se você assinar esse plano de R$ 9,90, outubro, novembro e dezembro, tem muitas promoções acontecendo, e só no valor de promoções que você pode pegar em smartphones, smartwatches, TVs, computadores e outras coisas, você vai salvar esse plano de assinatura por muitos meses. Mas isso nem é mais o importante, eu tô falando aqui de promoções que estão acontecendo no Mercado Livre, antes mesmo da Black Friday. Ontem, por exemplo, esse cara aqui, que é o novo iPhone 16 Pro Max, apareceu no menor preço do Brasil, R$ 8.600, o iPhone 16 também R$ 6.200, tem link aí na minha bio. Enfim, essas promoções tendem a aparecer de agora outubro, novembro e dezembro. Então, se você assinar agora e usufruir de pegar alguma dessas promoções, se você pretende comprar algum produto, principalmente se for mais caro, cara, vai valer muito a pena. E anota aí, ano passado tivemos os melhores cupons, os melhores preços na Black Friday e os melhores cupons no Mercado Livre pra quem era Melli Plus. Aí você vai perguntar pra mim, mas eu vou assinar ou tenho que pagar um ano? Você pode fazer a assinatura mais barata, que já vai dar direito a tudo isso, e você pode cancelar quando quiser. Ou seja, você pode ficar um mês, comprou o que você quiser, cancela, dois meses comprou o que quiser e cancela, mas a minha dica é assinar agora e ficar até dezembro, pelo menos até o meio de dezembro, se você pretende comprar coisas no Natal, até o final do ano. Você vai gastar no máximo R$ 30,00 e ontem, só pra vocês terem uma ideia, esse iPhone aqui, quem era Melli Plus e eu sou, teve R$ 500,00 de desconto na compra deste iPhone, o que vai dar muitos meses de parcela, caso eu quisesse continuar com a assinatura de R$ 9,90. Aí na minha bio tem um link do meu site, que é o fans.link.com.br, lá eu divulgo as melhores promoções, inclusive muitas do Mercado Livre. Se você assinar, fica ligado, salva esse link aí e entra todo dia pra ver as ofertas que vão rolar. Agora já estão rolando, que vão rolar na Black Friday e no pós-Black Friday. Tanto pra quem é Melli Plus, pra quem não é também.